Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês novamente sobre o conflito na faixa de Gaza que se desenrola nesse momento e sobre o qual eu pretendo manter, como já fiz em vídeos anteriores, uma certa distância daquelas disputas do tipo Fla-Flu. Não se trata disso aqui como não se tratou antes. O que eu pretendo fazer é somar elementos para que a gente possa ter algum nível de reflexão sobre o que se passa e que é um evento de gravidade talvez ímpar na política internacional nas últimas décadas. Bom, o que eu vou fazer com vocês aqui é uma espécie de um pupurri, na verdade. Eu vou reunir elementos que não são necessariamente conexos, mas que também ajudam a qualificar um pouco não só o que se passa, mas que talvez nos ajudem a pensar um pouco sobre aquilo que está se enrolando. Em primeiro lugar, eu quero trazer como elemento, como questão, uma pergunta que foi proposta ao filósofo Emanuel Levinas em uma entrevista feita para a televisão que deve ser lá pelos idos da década de 60 e que eu vi há algum tempo no YouTube. Então, o repórter, entrevistando o Levinas, faz para ele uma pergunta singela. Para o que serve a filosofia? E o Levinas pensa um pouquinho antes de fazer a resposta e diz de modo contundente. A filosofia serve para nós nos envergonharmos. Veja, é uma resposta, de certa forma, aparentemente simples, mas ela tem uma contundência política brutal. Em momentos como esse, a gente vê que isso é verdade, porque o que está acontecendo em Gaza, de certo modo, nos faz, de fato, nos sentirmos envergonhados de pertencermos à espécie humana. Como em tantos outros momentos, em tantas outras circunstâncias, mas também nessa. É uma coisa para pensar. Realmente dá muita vergonha de que nós, como espécie, cheguemos recorrentemente a situações como essa que se apresentam agora. Um segundo ponto que eu queria colocar para a gente pensar é a questão do conflito no contexto do direito internacional. Então, assim, em primeiro lugar, e, portanto, o segundo ponto, eu, tanto quanto possível, me recuso a chamar isso que está acontecendo em Gaza de guerra, porque a guerra tem lá as suas regras, o seu regramento no direito internacional. E eu, de fato, duvido que isso esteja sendo obedecido em Gaza. E aí vou demonstrando aos poucos como é que isso pode ser pensado. Então, terceiro ponto. Diz o direito internacional que todo Estado tem, obviamente, o direito de se defender de uma agressão. Mas a defesa da agressão tem algumas características. Uma delas, por exemplo, é a proporcionalidade. E, obviamente, a gente não pode pensar na questão da proporção comparando vida a vida. Cada vida perdida no conflito é, obviamente, dolorosíssima, é um terror total. Não é possível comparar a dor de uma mãe de Israel que perdeu filho ou filha com a dor semelhante de uma mãe palestina e pretender dizer que isto é mais do que aquilo ou menos do que aquilo. Não é disso que se trata. A desproporção, obviamente, se dá pelo fato de que a resposta àquilo que fez o Hamas, que desde já eu afirmo que é do mais amplo terror, horror, vamos dizer assim, tem sido bastante mais intensa do que o ato de origem. Então, há uma desproporcionalidade. E, terceiro elemento, essa desproporcionalidade faz pensar a que ela se destina, do ponto de vista estratégico, porque, obviamente, não se está agindo aí na faixa de Gaza de maneira impensada. Eu, particularmente, acredito que se trata de criar uma espécie de uma área de exclusão, isso no futuro, não é uma área de exclusão, é uma faixa territorial que cria quase que como um vazio populacional que impeça que seja o Hamas, seja qualquer outro grupo radicalizado, de acessar de maneira tão imediata como aconteceu no ataque a Israel o território israelense. Então, eu acredito que, no futuro, como resultado da guerra, vai, de fato, se formar uma faixa de exclusão, dificultando ainda mais o acesso das populações palestinas a Israel propriamente dito. Outra coisa que está implicada com isso, seria aqui um quarto ponto, é que me parece que a ideia militar de Israel é devastar uma parte significativa do território com o objetivo de torná-lo plano em sentido próprio, um território liso, dificultando, portanto, as estratégias de defesa do Hamas, que sempre implicam o estreamento desse espaço, ou seja, o fato de haver muitas casas, muitas ruas, muitas ruelas, muitos túneis, elementos de território que, obviamente, eles conhecem muito melhor do que o exército de Israel. Então, ao aplanar essa faixa territorial, no sentido de bombardeá-la exaustivamente, até trazer tudo ao chão, vamos dizer assim, que é o que a gente tem visto em terreno mais recentemente, me parece que faz parte da lógica de Israel, no momento, do ponto de vista militar. Um quinto ponto, e isso está implicado com essa devastação que está em curso, ou seja, além de haver as dificuldades logísticas da entrada da ajuda humanitária no território palestino, que causa problemas de várias e diferentes espécies e com intensidades agudas, a dificuldade de se alimentar, de se suprir de água, de serviço de saúde e daí por diante. Agora, a desorganização, vamos dizer assim, do território, por força do bombardeamento ostensivo e intenso, faz surgir quase que uma desordem civil. As pessoas precisam comer e, portanto, enfim, não tem nada como se suprir disso e, portanto, começaram os sarques e coisas dessa espécie, o que por si mesmo instaura no território palestino uma espécie de um território de uma lida mais forte, vamos dizer assim, as pessoas todas lutando por sua sobrevivência em terreno. Então, eu diria que é uma situação realmente muito, muito complicada. Um sexto ponto que eu queria deixar para reflexão, e aqui eu vou usar uma palavra, mas com todo o cuidado possível, eu vou tentar não ser mal interpretado ou utilizado. O fato é o seguinte, parece que esta guerra movida por Israel contra o território de Gaza e sua população tende a ser uma guerra de extermínio. Queria diferenciar aqui, não uma guerra de aniquilamento, ou seja, onde se vai destruir a população civil como um todo, mas de extermínio, no sentido talvez mais perto da origem etimológica dessa palavra, é que é de levar alguém para além do limite, para além de uma demarcação, para além de um término. Então, em que sentido, portanto, eu acho que é possível pensar na palavra extermínio, no sentido de que o Estado de Israel quer ver pelas costas, longe de si, tão longe quanto possível, essa população que bate as suas portas recorrentemente, primeiro porque há uma contiguidade territorial, mas quem conhece um pouco a história daquela região, até mesmo para sobreviver. Lembrando que muita gente, a rigor, depende de relações com o Israel para sobreviver na faixa de gás. Tudo isso, na verdade, é muito triste, muito triste nesse sentido ético mesmo que apresenta o Levinas. E como último ponto, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, é óbvio que esse conflito tem uma gravidade tal que nos obriga a ter uma postura quase que individual, cada um de nós, com relação àquilo que se passa. Mas não vamos minorar o fato de que a situação de Gaza hoje é uma espécie de um espelho monumental por meio do qual a nossa época se vê refletida. Porque, no final das contas, o conflito, que não é uma guerra no sentido próprio do termo, o conflito é o conflito daqueles que muito tem contra os que quase nada tem. É a tentativa de separar os que se dão bem dos que se dão mal, dos que tem muito, dos que tem pouco. Dos que adquiriram êxito com relação àqueles que ficaram, de certa forma, entre aspas, para trás. E, se a gente pensa nesses termos, é óbvio que a gente não fala aqui só de Gaza. A gente fala de todos os territórios identificados no mundo, a gente fala dos muros dos Trumps, por exemplo, do próprio muro que separa a população palestina do Estado de Israel. A gente fala das políticas imigratórias cada vez mais rígidas na Europa Ocidental. A gente fala de todos aqueles que convivem muito, mas muito mal com o que é diferente de si, com o que é diferente de suas crenças. E a gente fala, em particular, do estabelecimento de um modo de vida que, na verdade, se tornou uma máquina de moer carne. cria super ricos, aos quais só interessa a produção irrefriada de riqueza, e todo mundo e tudo mais que não seja útil a essa máquina, literalmente falando, que se exploda, que morra sem atrapalhar. É fundamentalmente disso de que se trata, e é por isso que eu acho que à medida em que todos nós participamos disso, não como agentes de quem faz essas loucuras que estão sendo feitas, mas estamos nessa roda e temos que ter uma posição com relação a ela. É nesse sentido, então, que eu acho que vale a pena pensar no convite do Levinas. É preciso ter muita cara dura para não ver que a tragédia palestina é a tragédia de toda uma raça, vamos dizer assim, mas uma raça dos que são despossuídos, que são deixados para morrer, que ficaram para trás, que não interessam, que só geram custo por erário público, que fazem com que o imposto para os ricos aumente, e assim por diante. É preciso ter cara dura, muito dura mesmo, para não enxergar essa tragédia, que é uma tragédia, infelizmente, universal. Um abração para todo mundo e até uma próxima aqui no canal.